Bom, calvinismo, a primeira que eu quero falar aqui é o calvinismo, tá bom? Eu vou deixar só fazer a abreviação rápida para... Mas o argumento total aqui da explicação eu vou deixar nesse PDF para vocês, aí vocês entram, daqui a pouquinho, eu não, eu vou postar aí o argumento todo, o que eu iria falar, que eu estava deixando até com o Felipe, eu acho que ele está aí, para o Felipe, toda coisa, amém, para dar uma olhada também mais detalhada, mas eu quero tratar isso aqui porque nós vamos virar agora os teólogos da madrugada. Pastor Messias está conosco, obrigado, Deus abençoe, um abraço do coração. Bom, vamos ver aqui. Bom, é isso mesmo, deixa eu voltar aqui. Hino gostoso de ouvir. Calvinismo, na realidade, eu vou falar as duas, só vou fazer uma análise rápido, de um resumo só das duas, tá bom? Mas eu, em uma outra aula, eu trato dos dois assuntos com mais... porque eu gosto de tratar esse assunto com o tete a tete com os alunos. Amém, Felipe. Como entra no Instagram, deixa eu mandar para você aqui, vou mandar para você aqui o link, tá bom? É porque para mim zerou tudo que eu mandei anteriormente, mas eu vou mandar aqui de novo o link, vou mandar aqui agora. Você clica aí e entra, porque lá é livre, eu mando e você fica sabendo de tudo, tá bom? Vai lá no Telegram. Bom, calvinismo, por exemplo, em relação à teoria da salvação acerca do calvinismo. Calvinismo, na realidade, a salvação é inteiramente de Deus. O homem absolutamente nada tem a ver com a salvação. Deus que escolhe a salvação. Romanos, capítulo 38, versículo 5. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Isto porque a sua vontade se comparou com o pecado. Desta forma, um homem não pode se arrepender sem a ajuda de Deus. Nos predestinou o versículo que foi colocado aqui para ele, para a doação de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A doutrina calvinista ensina que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. A predestinação é um termo decreto de Deus pelo qual ele decidiu o que será de cada um de nós. Então, o arminianismo pensa totalmente o oposto. E o que é mais interessante é que as duas doutrinas são bíblicas. As duas estão na Bíblia. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. O resumo está aí, tá? Coloquei o Telegram. Quem não pegar no Telegram, não vai ter acesso, tá? Vou botar aqui. Aqui, ok. Esse é só um resuminho. Agora, vamos aqui fazer um resumo sobre a questão do arminianismo. Qual a diferença da salvação? Esse embate entre essas duas doutrinas. Aqui, eu vou fazer uma aula exclusiva. Depois vai entrar nas séries e eu mostro para cada um de vocês. Analisando as doutrinas. Esse assunto eu amo de ministrar em sala de aula, irmãos. Você fala 40 anos da sua vida inteira. Enquanto você não estiver com a fé determinada... Bom, arminianismo, na realidade... Olha, vamos colocar aqui um do lado do outro. Arminianismo, como que pensa essa teoria? São duas teorias, né? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Porque Cristo morreu por nós. Você viu aqui o que eu... Por que eu não quis focar em sair da minha linha de pensamento? Porque desconstrói tudo aquilo que eu professo como arminiano, né? Nesta doutrina, tá bom? Específica. Discordar é normal. Mas eu estudo a doutrina calvinista. Tenho livros calvinistas. A grande maioria dos livros meus são calvinistas. Tá? Mas essas... Algumas doutrinas é normal. Porque às vezes eu não concordo nem com o que eu falei Um ano atrás, há três anos atrás. Você vai estudando e adquirindo algumas informações. Só que a questão central, sistemática, das escrituras, ela não pode mudar. Agora vamos para algumas bases. Por exemplo, 1 Timóteo. 2, 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. As escrituras ensinam uma predestinação, mas não individual. Ele predestina a todos os que querem ser salvos. Em Tito 2, 5. Portanto, em Tito 2, 11, na realidade. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha só. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora. Se manifestou. Então, olha só. A gente encontra a base bíblica para os dois. Por isso que esse embate não para. O homem pode escolher aceitar a graça de Deus ou pode resistir e rejeitar o seu direito de livre-arbítrio. Sempre permanece esse conceito do livre-arbítrio. Tá bom? Então, essas são as diferenças entre as duas doutrinas. Tá bom? Eu fiz um parâmetro rápido. Porque nós estamos virando teologia ao alcance de todos na madrugada. Mas não tem problema. Como é que é, Alessandro? Alessandro, faltou fazer o apelo e tirar a oferta. Ah, Alessandro, é verdade. Não, vamos fazer o seguinte. Quem quiser aceitar Jesus, pode aceitar. Aqui não é calvinismo, não. Pode aceitar quantas vezes quiser. Essa é a realidade. O pastor Messias, o pastor Messias. Aqui na doutrina calvinista é o seguinte. Você pode aceitar Jesus todo dia. Entendeu? Então, pode aceitar. Pode se arrepender. Pode chorar. Entendeu? Agora, a oferta, se você comprar o curso, já fica satisfeito. Eu sou o pastor de vocês. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado, e ainda mais com um bônus de oratória e interpretação bíblica com 10 módulos para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos visitantes. Quem está visitando, clique lá, que você tenha acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já. TeologiaAlcanceDeTodos.com.br CETAT, Seminário de Teologia Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinária. Espero você.